Pois bem, pois bem, hoje é dia 22 de fevereiro de 2020, sábado, de carnaval! O carnaval em algumas cidades começou ontem, sexta-feira, em cidades como o Rio de Janeiro, compadre, e São Paulo, né meu? Segundo o que eu ouvi na TV e nas redes sociais, mas nas cidades do interior, nas cidades próximas, próximas, A Puta Que Pariu, Casa do Caralho, Quinto dos Infernos, Onde Judas Perdeu as Botas, o carnaval começa sábado, começa hoje, loucura, mijar na rua, trepar! O carnaval começa hoje, e o que pessoas, assim que nem eu, que não possuem amigos, fazem durante o período do carnaval? Fazem várias coisas, inclusive assistir filmes, e nesse episódio de hoje eu vou falar sobre alguns filmes que eu assisti. É isso aí que vai ter pra hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro filme que eu assisti foi... Morto Não Fala, é um filme brasileiro, foi primeiramente exibido fora do Brasil, porque o brasileiro, ele só vai assistir filme nacional se for filme estrelado por alguém que tá fazendo multishow. Aí é comédia? É. Ah, mas tem alguém do multishow? Não. Aí o pessoal não vai. Só vai se for filme que tiver ator da multishow. O brasileiro também tem muita gente que é pau no cu. Não valoriza o que tem aqui. Ah, o futebol daqui é uma merda. O Brasil é um lixo. Os filmes daqui são uma bosta. Tudo aqui é uma merda. Ai, a Disney. A Disney é maravilhosa. Os Estados Unidos, é sensacional. Os Estados Unidos, a Disney. Orlando, a Disney. A Disney sensacional. O Mickey, a Disney. Porra, a gente tem Beto Carreiro aqui, caralho. Caralho, o Beto Carreiro é foda também. Não, mas Beto Carreiro é coisa de pobre. Ah, então vai se fuder, ó. Pobre é tu que tem que ir pros Estados Unidos, ô filha de uma puta. Se tu fosse rico, se tu fosse rica, tu morava nos Estados Unidos, filha de uma puta. Tu é tão pobre quanto a pessoa que vai no Beto Carreiro, caralho. Aí tem gente que é pau no cu a esse nível. De ficar falando mal dos filmes brasileiros. E se for filme de terror, a pessoa já nem vai assistir. Ah, filme brasileiro é de terror. Ah, merda. Nem vai assistir. Esse filme, Morto Não Fala, é um filme bom. Filme foda, eu diria. Inclusive, o Brasil tá vindo com uma onda bacana aí de filmes de terror, hein. Tem um tal de bacaru, bacoral. Um negócio assim, quero assistir, dizem que é um filme foda. E tem Fábulas Negras. Sei lá, eu vi uns outros ali. Que me parecem ser bem legais, eu vou assistir. É um filme foda. Ele tem atores da Globo ali e tal. E pra ter uma noção, que o pessoal não valoriza a parada brasileira. Que apesar de ter globais atores da Globo no filme. O que eles fizeram pra que o brasileiro quisesse e lotasse as salas de cinema pra ver essa porra. Eles exibiram o filme primeiro fora do país. Exibiram em festivais internacionais. Festival de Berlim. Cannes. Festival nos Estados Unidos. Que é pro filme ganhar selo. E pra chegar com uma certa moral aqui no país. Ah não. Se o filme então foi reconhecido fora do Brasil. Então ele é bom. Então eu vou assistir. Porque existe um bando de pau no cu. Que não valorizam a parada que é feita aqui no Brasil. Mas o filme é bom. O filme tem aquele ator que fez o Cazuza. Que eu não sei o nome. Daniel alguma coisa. Acho que é o nome do cara. Tem uns atores globais lá. Tem um pessoal que já fez novela. Tem aquela mulher. Também aquela atriz que fez o filme da Bruna Surfistinha. Ela fez o filme da Bruna Surfistinha. Mas ela não era Bruna Surfistinha. Ela era tipo uma das vagabundas ali e tal. Que andavam com a Bruna Surfistinha. E o filme é bom. Agora a história do filme. A história do filme é a seguinte. Um cara ele trabalha no necrotério. Que já não é um trabalho muito normal. E como se isso não fosse o suficiente. O fato dele trabalhar no necrotério. Ele ainda tem o poder entre aspas. De falar com os mortos. E daí o corpo chega lá. Daí ele ouve o morto falando. Aí ele fala com o morto. Ele se comunica com o morto. Só que a história ela começa verdadeiramente. Quando chega um corpo lá. De um cara da quebrada desse maluco. Que morava ali na mesma vila. No mesmo bairro. Na mesma comunidade que ele. Então o cara fala uma coisa que deixa ele muito intrigado. Deixa ele muito puto. Muito revoltado. Que é a seguinte coisa. Ele disse que ele era corno. E o bairro inteiro sabia. Que a mulher dele traía ele. No caso a mulher desse cara. Que trabalhava no necrotério. Traía ele com o maluco da venda. Da bodega do boteco. E ele ficou revoltado. Não. Que não sei o que. Não sei o que lá. Não acredito. Daí ele arma um esquema lá. E ele vê. Ele flagra a mulher dele. Entrando dentro do carro do maluco da venda. Aí aquela coisa toda. A história vai indo. Vai indo. Vai indo. Ele vai na favela. E assiste o filme. Assiste o filme. Que o filme é foda. O filme é bem legal. É bem bacana. Estou sendo patrocinado. Que não. Mas é um filme foda. A fotografia é boa. É um filme que entrega o que um filme de terror deve entregar. Sangue. Dá um pouco de medo. E a fotografia é foda. Roteiro também é bom. E o final dele é um final. É um final bom. E não é um final que abre. Tipo. Ah. Esse filme aqui. Ele vai ter continuação. Aparentemente. É um filme que tu termina e diz assim. Tá. Beleza. Filme legal. Filme bacana. Bora assistir o próximo. Não é um filme que tu fica. Ah. Vai ter parte 2. E pode ter uma parte 2. Não. Encerrou ali. Já era. A princípio. Pelo que eu pude ver. Meu nome é Stênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal. Falo com o outro. Não sei explicar. Passou pro outro lado. O que foi, Carlão? O que você tá falando? É da minha mulher. Se eu conto aqui o que vocês me contam. Daí. Pode me trazer desgaste. Segredo do morto. É segredo do morte. É uma sombra no meu caminho. Só eu posso lidar com ela. O que você fez? Segundo filme que já estamos chegando aqui. Próximo aos 10 minutos. Como é que é o nome? Toda vez eu tenho que olhar aqui o nome do filme. Nome do filme. Nome do filme. Gênios do Crime. Esse filme aqui é protagonizado por aquele ator que faz aquele personagem. Aquele atrasado mental lá no Se Beber Não Case. Eu acho que aconteceu de novo. Eu não fiz nada. Eu juro por Deus. É como se o cara desse filme fosse o cara do Se Beber Não Case. Fosse o mesmo personagem. Só que em outro filme. Lembra pra caralho. O cabelo. Tudo. Parece que é o mesmo cara. Parece que é uma versão, uma realidade alternativa, sabe? Porque dependendo do ator, ele faz outro filme. E tu diz, tá, não tem nada a ver com o cara do primeiro filme que eu assisti. Só que esse parece que é o mesmo cara, o mesmo personagem. Filme de comédia. Esse aí é um filme pra passar na sessão da tarde. Filme pra passar depois do almoço ali. Que a família se reuniu. Sabe quando a família se reúne fim de semana? Aí um pessoal vai pra sala e liga a TV e tá passando um filme. É um filme pra assistir, assim. Sessão da tarde. Aquela coisa toda. Filme de comédia. A história do filme. A história do filme é a seguinte. O cara, ele trabalha numa empresa de segurança dirigindo carro forte. Ele trabalha com uma mulher e ele gosta pra caralho dessa mulher. Só que essa mulher, ela pede demissão da empresa. E daí um dia ela tá de bobeira em casa com, eu acho que com um irmão. Dela, que é aquele cara que tem nariz torto. Que faz filme de comédia e filme de comédia romântica. É aquele cara que tem o nariz torto. O alemão do nariz torto. Eu não sei se ele é irmão dela ou o que que é. Aí eles tão assistindo TV. Daí passa uma reportagem. Dizendo que tá tendo muito assalto a carro forte. E que tão assaltando muito empresas de segurança. E daí o cara se interessa e pergunta pra irmã dele. Ou pra mulher lá que trabalhava com um cara lá do Se Beber Não Case. Como é que funciona o esquema de segurança. E daí ela diz. Ah, não tem como. Eu já nem trabalho mais lá. Não sei o que. Eu saí fora. E daí. Ah, mas como é que funciona o esquema de segurança? Me diz aí. E daí ela. Ah, não tem como. Não tem como. Como assaltar. Não sei o que. Bá, bá, bê, 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 bê. Ah, mas tu não conhece ninguém que trabalha lá? Ah, daí ela diz. Ah, tem aquele trouxa lá. E daí? E daí? Daí o filme anda. E é um filme muito bom. E é o suficiente pra você ir lá e assistir. Meu nome é David Kent. Eu sempre achei que teria uma vida cheia de aventuras. Mas não foi bem isso que aconteceu. Até eu conhecer a dona Kelly Campbell. O que faria com um milhão de dólares? Ah, eu ia abrir meu próprio negócio. Ou ia virar um caçador de recompensa. Legal. E meteria uma bala. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Eu acho que a bala passou bem no meio da sua bunda. Pois é, eu senti que tirou um venhão do meu bilhão. Passou bem no meio. Tá falando de roubar um bão? Não deve ser difícil. Você enche um caminhão. Caramba. E sai dirigindo. Polícia diz que é um dos maiores roubos de dinheiro da história. Parecendo a mistura de Paquita com Bin Laden. Eles roubaram 17 milhões. 17. Tá na hora de tirar o David Kent da jogada. Não podemos fazer isso. É errado. O que você ia dizer? Protege os peitos. O que? Às vezes a única saída é ir com tudo. Não, 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 não. Olha por essa. Eu não esperava. Comprei pra você essas rosas. Obrigada, você é um amor. Elas são adoráveis. Então elas têm alguma coisa em comum com a dona. Ai. Tem um espinho aqui. O cara da loja disse que tinha tirado. Ah, só dois bem grandes. Você tá incrível, Kelly. Ah, obrigada. Seu cabelo tá bonito. É, o meu amigo Rick corta o meu cabelo. Ele deu um jeito semana passada. É, o Rick me pegou de jeito outro dia. Ah, um. Uhum. Você tem... É, tem um vazamento no seu seio. Ah, meu Deus. Obrigada. O espinho me pegou. É só apertar? É, né? Por que não saiu leite? Acho que precisa ter um bebê pra sair leite. Desculpa, eu tô nervoso. Eu costumo ser mais educado que isso. Ah, pelo amor de Deus, gente. Guardei esse pra você. Você peidou bem na minha olhota. Foi tipo uma transfusão de peido. Como se conheceram? Sabe, eu adoro histórias de namoro. Bom, se quer saber... Há dois anos eu estava num concerto da juventude na igreja. E vi o homem mais bonito que eu já tinha visto na vida. Ele estava olhando direto pra mim. Saímos e nos apaixonamos. Muito, 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 muito profundamente. E então ele morreu. Mordido por uma cobra. Em seu funeral eu estava muito perturbada. Não conseguia me recompor. E vi esse... Outro homem. Um primo distante do falecido. Ele carregava o caixão e tinha dificuldade... Pra segurar a sua ponta do caixão. Foi um perrengue carregar aquilo. Bom, a gente conversou e eu pensei... Bom, aquele lá morreu. Esse tá vivo. Eu escolho o vivo. É uma... História e tanto. É, a gente é feliz desde então. Não podia estar mais feliz. Nem eu. Roubar um banco e ter um monte de dinheiro não é a chave pra felicidade. Eu estava errado. Mas... Alguma coisa eu posso dizer. Até se ter uma grande chance na vida... Você nunca sabe ao certo quem você é de verdade. E o outro filme aí... O último... Que eu até ia falar de outra coisa no episódio de hoje... Mas não vou falar. Porque senão eu vou ficar aqui meia hora. A intenção não é essa. O outro filme é Que Droga de Vida. É um filme mais antigo. Filme de comédia também. Esse filme foi bem escrito pra caralho. Ele tem piada pra cacete. Vamos trabalhar. Richard, como vai o nosso projeto no Brasil? Sr. Bolt, soubemos que para construir o Clube Bolt, como o senhor imaginou... Seremos forçados a derrubar seis mil acres da floresta tropical brasileira. E daí? Bom, senhor. Os últimos quatrocentos índios hippie restantes do mundo ainda moram lá. E daí? Senhor, se derrubarmos a floresta, teríamos que removê-los. E eles poderiam causar problemas. Bom, eles não vão querer morar lá mesmo. Por que não? Não há sombra. Eu não espero que entendam os meus sentimentos. Afinal, é o filho de um homem rico. Você já nasceu com dinheiro. Você está brincando? Meu pai deixou cinco milhões. Nada. Ninguém sabe alguma coisa sobre essa... Aposta? Não, não, não. Richard, Knowles. Stevens, o que está vendo? Mostrem o contrato aí. Mostrem a aposta. O quê? O que está vendo aqui? Por que estão deixando isso acontecer? Estão todos juntos nisso. Estão juntos nisso? Dez anos. Estão comigo há dez anos. Como podem me trair? Cadê o seu senso de lealdade e honestidade? Decência? Nós somos advogados. Muito foda. Ele tem críticas sociais. Está todo mundo de branco? Deve ser um casamento? É um casamento. Não trouxemos nada. Nós temos que trazer. Meu carro era branco. Era um Roll Royce. Estacione. Vamos comer alguma coisa. Está lotado. Como assim está lotado? Eu tenho que levá-lo para emergência. Aqui está cheio. Aqui estamos lotados. Oh, meu Deus. Está lotado. Venda. Me venda. Me leve para o mercado. Venda a minha barriga. Doutor. Quer? Doutor. Eu podia... Ele está delirando. Dê ele 500 miligramas de dorazine. 500? Ele precisa. Não. 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 Eu... 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 O que foi que eu dei para este paciente? Penicilina? Não, doutor. Então dê ele 500 miligramas de dorazine. 500? É. Eu sou médico e sei o que faço. Já vou. Será que sou o único médico do hospital? Doutor Carran, a funerária na linha 314. Por favor, doutor Carran, a funerária na linha 314. E ele faz o cara dar uma refletida ali também. Ah, realmente, ele tem frases muito boas. E o contexto do filme. É um cara que ele é milionário e daí ele faz uma aposta com outro maluco lá que também é milionário, com outro empresário lá. A aposta é mais ou menos a seguinte. Se ele sobreviver, se ele conseguir sobreviver sete dias na rua, o cara abre mão da parte dele do negócio e dá pra esse cara que sobreviveu na rua ali. E se o cara conseguir sobreviver na rua? É isso. Se o cara sobreviver na rua, ele ganha parte do outro. E se ele não sobreviver, ele entrega a parte dele e o cara fica com o negócio. E é isso daí. É isso aí que você precisa saber pra assistir o filme. Todo mundo já assistiu esse filme, eu acho. Muita gente já assistiu esse filme. É um filme bem conhecido. Inclusive esse filme teve uma frase muito interessante que é uma hora ele chega numa... Daí o cara meio que se infiltra lá no meio do pessoal da rua, do pessoal que mora na rua. O pessoal da rua assalta ele, daí ele faz alguns amigos. É um filme foda, filme legal, filme bacana também. Dá pra passar o tempo legal ali assistindo. Só que tem uma hora onde ele acha que ele ganhou a aposta. E daí ele chega com uma bebida lá pra comemorar com a mulher lá que ele conheceu na rua. Daí tem uma piada boa aí também, que eu não vou contar. E também eu tô tentando fazer render. Tô tentando fazer render hoje. Eu não tô afim de gravar hoje. E daí o cara, ele... Peraí, peraí. É o que que acontece? Ah, daí ele diz uma frase. Muito interessante. E que cada um interpreta de uma maneira. E é assim que eu vou encerrando o episódio. Eu tinha outros assuntos pra falar. Só que se não... Se eu falar, o episódio vai ter uma hora e meia. E vai chegar um dia onde eu vou ter que fazer render que nem eu fiz hoje. Tentei fazer render falando de filme. E por que que eu não encerro o episódio agora, então? Vou encerrar agora. Não encerrar agora? Não encerrar agora? Ah, tá. Então vou encerrar agora. Eu tô falando comigo mesmo. Mas tu não tem assunto pra falar mesmo. Não, eu tenho assunto. Só que eu vou encerrar aqui mais por causa da duração. Porque senão vai ficar com meia hora. E não é legal um podcast de um cara só falando por meia hora. Tem que ter dinâmica aquela coisa. Então é isso daí. Fim do episódio de hoje. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.